Olá, meu nome é Pablo Flácio, sou crítico-cinema e diretor do site Cinema em Cena e eu vou comentar outro filme que eu vi no Festival do Rio e que inclusive vai estrear no Brasil essa semana, que é o Logan Lucky Um Roubo em Família, eu acho que é o subtítulo brasileiro que é o filme novo do Steven Soderbergh, que o Soderbergh voltou a fazer o filme depois de anunciar que ele ia se aposentar em 2003, mas todo mundo sabia que essa aposentadoria não ia durar muito tempo ele é um cara extremamente produtivo não só em cinema, mas em televisão e quando ele não estava fazendo nem cinema nem televisão ele pegou alguns filmes já e já remontou os filmes e lançou na internet quase como um exercício cinéfilo então é um cara realmente muito produtivo, muito interessante o Steven Soderbergh e é um cara inclusive que desempenha múltiplas funções em vários dos filmes dele, por exemplo, ele que faz a fotografia ele assina como Peter Andrews, mas Peter Andrews é ele ele faz a montagem em alguns dos filmes, ele assina como eu sempre esqueço o nome, ele assina como uma mulher Sarah, acho que é Sarah alguma coisa, enfim mas é ele também que faz a montagem então todo mundo sabia que não ia durar muito tempo essa aposentadoria e o Soderbergh tem uma coisa também que eu acho muito curiosa que é aquela história que muita gente fala eu vou fazer um filme pra você no sistema de estúdio eu faço um filme pra você e outro pra mim no sentido de que eu vou fazer um filme pra atender o estúdio e aí eu pego o dinheiro que eu recebi e faço um filme pra mim ele leva isso muito ao pé da letra você pega a carreira do Soderbergh, tem claramente filmes que ele fez por grana, por motivação financeira mesmo que enfim, não é problema a motivação do filme não quer dizer que o filme é ruim e realmente, por exemplo, Onze Homens e um Segredo é um filme que eu acho divertidíssimo e tem outros filmes que você vê claramente como quase que uma experiência narrativa que ele fez por interesse próprio como The Girlfriend Experience com a Sasha Gray Bubble que é um outro filme muito bacana que ele fez ou até, enfim, se você voltar no começo da carreira dele você já percebe esse padrão esse Logan Lucky não fica na dúvida se é Logan Lucky ou Lucky Logan acho que é Logan Lucky é uma mistura dos dois porque é um filme, obviamente com um propósito com um apelo comercial, claro é um filme de gênero, é um filme, né um heist movie, é um filme de roubo em que você tem uma quadrilha se formando e tal e ao mesmo tempo é uma comédia e tem um monte de nomes conhecidos no elenco mas não deixa de ser um filme pessoal porque, inclusive, a maneira como o filme foi distribuído nos Estados Unidos é bem atípico o Soderbergh, ele vendeu os direitos de distribuição internacional do filme antes de o fazer, para o filme se pagar e lançou o filme de maneira independente nos Estados Unidos então ele é ao mesmo tempo uma experiência de distribuição mas um filme mais convencional do ponto de vista narrativo e, infelizmente, não é dos melhores filmes do Soderbergh não é ruim, mas não é dos melhores o filme, basicamente, conta a história do personagem do Channing Tatum que acho que esse é o terceiro ou quarto filme que ele faz com o Steven Soderbergh começando pelo Magic Mike e que é irmão do Adam Driver no filme e os dois decidem assaltar uma pista de corrida onde vai ter um grande evento e eles reúnem uma série de outros personagens como o personagem do Daniel Craig que é um especialista em explosões e os dois irmãos do Daniel Craig no filme além da irmã deles, que é vivida pela Kylie Rowe enfim e o filme vai contando justamente o processo do plano deles eles se preparando para o golpe o roubo em si e o pós-roubo mas o filme não tem interesse só em ser um filme que lida com essa história ele quer ser um filme cômico ele quer criar um universo quase, ele tenta criar um universo quase que faz referência aos irmãos Coen no sentido que os personagens são personagens muito característicos vivendo um universo com senhas de humor muito característico infelizmente a senha de humor não funciona muitas vezes falta inclusive ritmo ao filme então do ponto de vista de comédia o filme não é dos melhores embora ele tenha caracterizações divertidas isso é curioso você consegue apreciar as caracterizações dos atores como o Daniel Craig, que está muito divertido não só pelo visual, mas pela maneira como ele cria um sotaque que contrasta muito com o visual durão dele o Adam Driver, que adota como ator um negócio muito interessante ele cria um personagem que obviamente é um personagem estúpido aliás, quase todos os personagens do filme são muito estúpidos outra referência à filmografia dos irmãos Coen que constantemente fazem filmes povoados com personagens estúpidos e o Adam Driver aqui, ele manifesta essas estupidez do personagem através do ritmo de fala dele é um personagem que fala lentamente e tem um sotaque também muito característico é bem divertido e o Johnny Tatum, que é um ator que eu tenho gostado cada vez mais e ainda tem umas duas ou três aparições especiais participações especiais no filme que eu não vou falar para não estragar é um filme, como eu falei que ele é divertido moderadamente divertido mas que além de tudo se estende demais o terceiro ato do filme particularmente é muito problemático que o Soderbergh tenta justificar isso através de uma revelaçãozinha no final do filme que não é bem uma revelação óbvio eu não vou dar spoiler mas que, enfim, não justifica completamente a maneira como esse filme se prolonga mais do que deveria como eu falei, não é dos melhores do Soderbergh também não é dos piores é um filme moderadamente divertido que tem uma trilha sonora bacana uma montagem relativamente dinâmica embora, como eu falei, falhe em alguns momentos em função do timing cômico uma fotografia bastante expressiva com cores vivas que salientam a natureza quase que de a natureza absurda daquele universo mas é um filme que, como eu falei às vezes ele perde o timing e aí se arrasta um pouquinho é isso um grande abraço e bons filmes